O terror dos modinhas Olha o neguinho que não tinha nada, conquistando esse mundão Chuva de dinheiro, plantação de erva, eu tô vivo e vivão Os desacreditados ficam até falando, como assim ele taco pra taco Se nas antigas ele só andava com o bolso furado E o mundão girou, e os meus pensamentos também Só penso em progredir cada vez, e sempre ir além Com os placos de cem até que não gostava, começou a pousar Hoje vem na minha bota que anda de meia, ó, tá na intenção de me dar O leita russa não pode parar, enquanto mais ela gira o mundão vou conquistar Ideia certa nós não pode errar, porque quem cobra vacilo não pode vacilar O leita russa não pode parar, enquanto mais ela gira o mundão vou conquistar Ideia certa nós não pode errar, porque quem cobra vacilo não pode vacilar Porque quem cobra vacilo não pode vacilar Olha o neguinho que não tinha nada, conquistando esse mundão Chuva de dinheiro, plantação de erva, eu tô vivo e vivão Os desacreditados ficam até falando, como assim ele tá com o pataco Se nas antigas ele só andava com o bolso furado E o mundão girou, e os meus pensamentos também Só penso em progredir cada vez, e sempre ir além Com os placos de cem até que não gostava, começou a pousar Hoje vem na minha bota que anda de meia, ó, tá na intenção de me dar O leita russa não pode parar, enquanto mais ela gira o mundão vou conquistar Ideia certa nós não pode errar, porque quem cobra vacilo não pode vacilar O leita russa não pode parar, enquanto mais ela gira o mundão vou conquistar Ideia certa nós não pode errar, porque quem cobra vacilo não pode vacilar Porque quem cobra vacilo não pode vacilar DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas Jornal da Manhã Legenda Adriana Zanotto